Olá pessoal, nesse fim de semana, dia 11 e 12, tem a Conferência Estadual de Vigilância em Saúde. O objetivo é criar uma política nacional de vigilância em saúde, claro, o Amapá está inserido nesse contexto. O Dorinaldo Malafaia, o superintendente estadual de vigilância em saúde aqui do Amapá, vai conversar com a gente, explicar melhor. Dorinaldo, por que depois de tantos anos, agora que se vai discutir uma política nacional de vigilância em saúde? Por quê? Celes, obrigado pelo convite, antes de tudo. Primeiro que a importância dessa conferência, a Conferência Estadual responde a uma etapa da Conferência Nacional. E por que isso? Porque se percebeu ao longo da construção do SUS que a integralidade, que é a política de, como o nome já diz, de conexão entre as determinadas vigilâncias, elas tinham uma certa desconexão. Então, esse momento é exatamente a busca de uma política mais ordenada, onde a gente possa atuar com maior integralidade no que diz respeito à prevenção. Os grandes temas, por exemplo, da vigilância em saúde, como a questão da malária, a questão da dengue, as doenças transmissíveis. Então, isso tudo é preciso que tenha uma política mais afinada, mais bem conectada. Então, é por isso que... É preciso deixar claro, então, em que vocês vão atuar. É isso, basicamente? Exatamente. Qual o lugar da vigilância em saúde no SUS? Ou seja, como se enxergar no SUS? O SUS é muito conhecido pela sua prática hospitalocêntrica. Nós temos as unidades básicas de saúde, que atendem a população diretamente, nós temos hospitais que têm uma prática de recepção dos casos de assistência direta, mas nós temos ainda uma deficiência de apresentação e de fortalecimento da política de prevenção que a vigilância em saúde representa. Então, é nesse sentido que a política nacional de vigilância tem que ser mais bem enxergada e valorizada e organizada no Sistema Único de Saúde. Então, essa falta de conexão, essa dificuldade de integralidade é que foi, que motivou a política e o Ministério da Saúde, os setores que militam no SUS, como um movimento de reivindicação, inclusive, do próprio Sistema Único de Saúde, vieram lutando. E aí, culminou com essa possibilidade nossa, essa realização da primeira conferência nacional e as conferências estaduais. Lá no auditório da UEAP, a partir de que horas? Auditório da UEAP, sábado e domingo agora, a partir das 13 horas. Então, a abertura, está convidado várias autoridades, o governador do Estado, representante da bancada federal, o Ministério Público nós convidamos, então a autoridade da área da saúde, o secretário de saúde de Macapá, para fazer parte dessa abertura. E a partir daí tem os eixos de debate, tem palestrantes do Conselho Nacional de Saúde que estarão aqui na palestra magna. Então, a partir disso, vamos debater profundamente. Nós teremos 240 delegados. De todos os municípios. De todos os municípios. Que virão dos municípios mais afastados e que debateram nos seus municípios a necessidade de consolidação, de construção de uma pauta na vigilância em saúde. Já está marcada a conferência nacional? A conferência nacional será agora no fim do mês, em Brasília. Então, após a conferência nacional, nós vamos tirar da conferência nacional uma carta que se transforma exatamente num projeto de lei, ou seja, passa a ser uma política do SUS. Então, a partir disso que nós vamos orientar as prefeituras. Obviamente, tem muita coisa já acumulada. Não é que não exista, mas é necessário fortalecer e conectar essas políticas para que a gente possa, de fato, diminuir a ida ao hospital, a ida à unidade básica. Prevenir ainda é melhor do que levar para o hospital, do que remediar, né? Ok. Obrigado, Rinaldo. Então, boa conferência. Muito obrigado pelo convite. A gente convida toda a sociedade, acadêmicos, estudantes da área de saúde. Ou seja, todas as pessoas que têm interesse e entendem a necessidade de prevenção, é importante que participem. Até porque, Celes, nós tivemos agora um acerto. Coincide, favoravelmente, a primeira conferência nacional, a conferência estadual, com a criação da superintendência de vigilância. Que era um departamento, né? Que era uma coordenadoria. Passou a ter autonomia. Exato. Passou exatamente. Esse foi o acerto do governo. Porque quando pega o LACEN, o LACEN, o SERESTE, o Saúde Trabalhador, e a Vigilância Sanitária, a Vigilância Epidemiológica, e junta, conecta isso, passa a ter, então, integralidade. Então, é a partir disso que a gente está trabalhando, né? Desse acerto que foi, que coincide com essa nova política que está sendo construída nas conferências. Bacana, então, Dorinado. Obrigado, irmão. Valeu. Pessoal, até a próxima. E até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro R. Transcrição e Legendas Pedro R.